Eu tô com você, só que eu vou dizer uma coisa, presta atenção, que você vai gostar do que eu vou dizer agora, Popó. Ô Filipão, presta atenção, você não tem um zagueiro na base que não seja melhor que os que você tem, conforme você disse na coletiva, que só vai botar pra jogar se for melhor que os que você tem, então você nunca vai acontecer isso, porque você não vai descobrir um Hendrick, um Vitor Roque, um Estevam todo ano. Então se não, você não pode, não sei quem disse isso aqui na redação agora, mas eu fui de pleno acordo, diz a senhora. Não, não, o Luciano não. O Luciano faria uma piada com o caso. Foi coisa boa isso? Falou assim, Everton, pra mim o problema não está, acho que foi o André, não está na formação da base, está na transição. Que eu acho que não existe um processo do Atlético, porque se ele existisse, o Felipão, pra mim é zero. Zero. De transição é zero. Transição zero. E outra coisa, você que está do outro lado, se alguém disser pra você assim, a base do Galo só tem bagre, não acredite, não é. E eu vou te provar. Você quer um exemplo? Sim. Mas você quer um exemplo gostoso? Sim. Que falam que lá no Atlético só tem bagre, mas o problema pra mim não está lá na formação, pra mim está na transição, eu estou com o André. Sabe por que quem diz isso não tem razão? Qual foi a mais nova contratação do City? Minha mãe... Sabinho. Então pronto, irmão. Que só tem 16 anos. Então pronto. Até hoje só tem 16 anos. Eternamente jovem. Eternamente jovem. Entendeu? Então assim, está que nem o Ron e o Vô, cara. O Ron e o Vô tem 80 anos. A mãe foi pro City. A mãe foi pro City? Ué, nem poderia, né? Imagina, minha mãe trabalha. Você nunca mais precisa trabalhar. Quanto é que o Atlético vai ganhar nessa brincadeira aí, ô Thiago? Tem que checar, eu não vi quanto foi o negócio. Não, os valores ainda não foram revelados. Não? Não foram revelados nenhum valor. O Atlético tem 12,5%. Ele foi pro Manchester City? 12,5%. Manchester City. Olha pra nós aí quanto é que é. Eu nem sabia. Deixa eu ligar pra uma pessoa aqui pra perguntar. Então isso aí é a bagatela aí que o Atlético vai pegar. Mas, HG, eu acho que essa questão da base do Atlético, o Filipão poderia trabalhar melhor. O Filipão poderia dar as respostas efetivas sobre a situação dos jovens que o Atlético tem. Recentemente, o Isaac teve o contrato renovado pelo Atlético. Então, ampliação do contrato, ampliação dos valores que ele recebe. E não é utilizado pelo Atlético. Eu acho, o Cadu tá lá, ficou a temporada toda. Se eu não me engano, o Cadu teve participação em três jogos do Atlético. É um recorte muito pouco, muito curto para esse período. Eu tinha, só uma só. A gente pode até bater um papo aqui, Popó. Por várias oportunidades, foi se tratado assim. O que é melhor para a transição de um jogador? Um time que tá com a água no pescoço ou um time que tem uma coluna montada? Que tem um time base montado? O Atlético, desde 2020, ele tem um time tranquilo para a transição. O Atlético tem um time que se pode trabalhar peças para você pegar e buscar essas bases. O Atlético não faz isso. Qual foi a melhor defesa dos campeonatos brasileiros ano passado? Do Atlético e do Cruzeiro. Quem que o Atlético perdeu na defesa do ano passado para esse ano? Ninguém. O Heber. Perdeu o Heber. O Heber que aposentou. O Heber era titular? Não. O Heber era muito utilizado? Não. Por que a vaga do Heber não tá com o menino da base ganhando espaço para transicionar para momentos como esse? Como já aconteceu, Popó, em outras oportunidades no Atlético. É isso. Mas aí o que eu entendo é o seguinte, o que é passado para esses jovens que lá estão e que estão apenas completando treino? A base do Atlético hoje só serve para completar treino. Isso é um absurdo. Não existe uma transição. Como que vai descobrir novos Savinhos? Como que vai descobrir novos Gilberto Silva, que foi revelado pela América, mas teve passagem aqui, mas estou falando de um nome grande, um nome importante. Como que você vai descobrir talentos dentro do Atlético? Porque eles não têm oportunidade quando o Atlético tem um time bom, quando o Atlético tem um time forte. E aí? Aí o Atlético degringola tem um time fraco, vai dar a chance para a base. Aí que não vai dar mesmo. Amanhã nós vamos falar muito sobre essa questão. Eu quero inclusive buscar alguns números e tal para ajudar aqui nesse debate. Porque é o que eu disse, cara. Eu sinceramente não acho que o Atlético tem que ir e o Popó concordou comigo aqui. O Atlético não tem que ir ao mercado coisa nenhuma. Você tem zagueiro lá. Você tem zagueiro lá. O Edu Panze estava me lembrando do Romulo. Porra, cara. Me lembra da base. Está lá. Põe para jogar, irmão. Põe para jogar. E é no Campeonato Mineiro, Filipão. O problema é que um trata o Campeonato Mineiro para fazer testes, etc., para preparar para o restante da temporada. O outro quer ganhar. É que nem o Valu. Montou uma loja. Eu tenho que ficar rico com seis meses. Não é assim, Valu. O negócio é que dá para ganhar. Demanda tempo. O negócio é que dá para ganhar. Entendeu? Então é o seguinte. Você botar um menino da base. Olha para o mercado e querer contratar um zagueiro. Você tem zagueiro da base. O zagueiro é mais fácil de fabricar do que é craque de meio e ataque numa base, né? Lógico. Pô, você está de brincadeira. Nós estamos falando do óbvio aqui. Nós estamos falando de um time que tem. Que beleza, perdeu o Lemos, mas tem o G. Emerson, tem o Rabelo, tem todo um setor defensivo extremamente estruturado. Tem um volante. Tem um volante que dá muita segurança, que é o Otávio. Você tem dois laterais, que não vou comentar a qualidade do Arana. Isso aí é chover no molhado. Você pode comentar sobre a questão do Mariano, Sarava, enfim. Mas são bons os laterais. Eles trazem segurança defensiva. O Atlético não está, nesse momento, pensando em colocar um zagueiro da sua base para fazer esse processo que o Elton falou de transição para assumir esse lugar de um lesionado que volta daqui, sei lá, vamos chutar um mês, dois meses? Cara, isso é impensável. Pensar agora que o Atlético tem que ir no mercado, gastar dinheiro para trazer alguém para essa vaga. Para mim, isso aí é tipo assim. Então, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Pega toda a base do Atlético. A gente tira do Atlético. Leva para um outro time. Terceiriza, né? É, terceiriza. Leva para Betim, para o Betim. Ou para o Tupinambás. Ou para o Atlético. O Limbra. O Atlético do Teoflotone. O América do Teoflotone. Enfim. Dá a chance onde esses meninos vão poder jogar. Entendeu? Porque é isso que a gente precisa de ver. Até para a gente poder chegar e eu poder falar assim, é, você está errado. A base do Atlético só tem ruim sim. Sabinha é exceção. Eu preciso de ver. E, desculpa, as categorias de base, Copinha, Copa Brasil Sub-20, Campeonato Mineiro, é pouco. É pouco. É uma mostragem muito pequena para a gente poder avaliar isso. O Thiago, você apurou quanto o Atlético leva aí do Savinho? Não, porque eu não fiz as contas, mas o negócio deve ser mais ou menos 20 milhões de euros. Ainda não está... Não, dinheiros não. É, dinheiros. Para o Atlético? Não, não, não. O negócio total. A ida do Savinho. O Atlético tem 12,5? 12,5. Mas pega o 1,5 de formador. É, de formador, isso. Tem o formador e tem o 12,5. Vamos lá. Tinha umas cláusulas contratuais também, não tinha? De metas. De metas tem. De metas tem. Vezes 20... Não. 0,12,5 vezes 20. Vamos ver quanto dá. Dá mais ou menos 2,5 milhões de euros. É 2,5, assim. 2,5 de euros, né? Isso. Dá mais ou menos isso. Baixa, hein, Valor? Nossa. Cara, desculpa. Ninguém vai me convencer, Thiago, que foi uma boa venda. Ninguém. Não foi. Não fez ninguém. É só um ponto para o torcedor entender a situação. É que o Savinho já é do Grupo City, né? Exato. O City não vai chegar lá e pagar 100 milhões de euros para tirar o Savinho de um time dele. Não faz nem sentido. Isso. Então, assim, no fim das contas, o City vai pagar o mínimo possível para tirar o Savinho de um outro clube dele. É te pagar uma bonificação. É, basicamente isso. Agora, só falar assim, vocês estão indo para mim, tá? Na total contramão do que é o Atlético desde 2020 para cá, gente. O Atlético desde 2020 para cá... Nós estamos indo na contramão? E é, na minha opinião... Ou nós estamos apontando que está errado? Não. Na minha opinião, vocês estão indo na contramão do que o Atlético estabeleceu desde 2020 para cá, na minha visão. Eu acho que o Rubens, ele é um vencedor contra o sistema do Atlético atual. Não existe sistema. De utilização de jogadores da base. Porque o Rubens, ele venceu, porque ele mostrou muita bola quando ele teve a oportunidade. Que, do contrário, ele seria mais um... De repente, podia estar fora do Atlético hoje. E, aliás... Porque de 2020 para cá, o que o Atlético priorizou? Formar bons e ótimos elencos. Começou a formar um bom elenco em 2020. 2021 em 2022, essa qualidade foi lá para cima. E, tirando o Rubens, me falem outro atleta que conseguiu entrar num sistema, não de ser titular absoluto nesses times, mas de rotatividade e utilização formado na categoria de base do Atlético. E vou dizer mais, tá? O Filipão, desculpa. É só uma sugestão, como diz o Dunga, um sugerimento. Se você colocar o Rubens jogando ao lado, um pouco à frente ali do Otávio, pode ser muito útil para você ganhar mais futebol do Arana. Porque ele cobre nas subidas do Arana e ele pode ser uma figura muito importante para jogar mais pela esquerda. Pensa nisso com carinho, porque o Rubens não tem grife, por isso vocês desconsideram. Talvez ele possa te entregar mais do que outros que você insiste e que não estão entregando. Pensa nisso, porque com o Rubens ali jogando ao lado do Otávio, você pode ganhar mais bola do Arana e expor menos o lateral craque, lateral esquerdo craque que você tem. Vou para um rápido intervalo.